Lucro. Mano, se não for lucro, meu nome é Samuel, velho. Puta merda. Ainda bem que eu escolhi um nome legal também. Calma. Ah, o R agora a gente tem certeza onde é que ele tá. Ah, mas é um nome legal, porra. Tá bom. Tem I? Não tem. Não tem D também. Podia ser ruído, talvez, mas não tem. Não dá. Russo. Russo? Não é russo, mano. Não é. Mano, se não for russo, o chat a partir de hoje vai se chamar Cassandra. Ah, droga. Por que ele não funciona com vocês?